Ae, não tentar bater de frente é o bonde pesadão Do emiter das 40 está cheio de ladrão Aqui nós representa a tropa das 40 Oposição, não tentar bater de frente que você se arrebenta Deu pra ver meu garapão, seguido a todo estante Na minha cintura tem um a quarenta elegante De 30 tiros que eu dei, eu matei 20 CD Eu sou o irmão Cotivar, na tropa do MT E na voz do MT, os irmãos se organizam Tem a tropa das 40, nesse do nosso caminho O sangue todo jogando, mas é de nossos irmãos É o sangue dos filantres esforcendo pelo chão Da batida o neguinho, MC e o NP O Rio, o Irmão, o Ceará, não tem nada a temer O Léo Canho é o bebê, irmão Jacareca Deixa tu o irmão teu, se ainda pode é nosso que tá MT tá preparado, de arma é só fatura Precisa de uma granada, pra fazer uma loucura Já pega um por vermelho, e bota na sua boca A granada vai ser rica, vai explorar a porra toda O DF da danada, fortalecendo a missão O Ninho vem preparado, irmão tá tem 10 oitão É pagado e bigodinho, vem de 762 Mael e irmão tem carro, vão na missão de depois Desgravei meu parafão, eu tiro a todo instante Na minha cintura tem um A40 elegante De 30 tiros que eu dei, eu matei 20 CD Sou o MT da 40, um matador de CD Cláudio Alê e Gordão, chegou na sua coiota E o MT da 40, chegou na motonegóis Dizão de 357, vai jurar por de montão No Tupu e Tom Bruninho, e o Apecanicão O Grito e Suína fica com seu 556 O Jacaré do Siqueira e o Aço da Palmeira Esse bonde representa a tropa do MT É a tropa das 40 que mata todos CD MP tá preparado, esquerda bater de frente Gaguinho com sua PT, trabalha bem diferente Francisquinho, Netinho, Coroa e SP São uma parceria forte, oposição Tenta pra ver, o William Mamão também Veste 745, Diego, Rafael, Gago Tão preparado pra ir Meu coração também lembra do dia dessa partida Caruca, mas fui saudade de você e do saltinho Todo acontecimento, acabou tão de repente Mas eu sei de tão plantado no meu subconsciente Veste 745, meu parafão Eu tiro a todo instante Na minha cintura tem Um aquário intelegante De 30 tiros que eu dei Eu matei 20 CD Sou MT das 40 Um matador de CD Veste 845, meu parafão Eu tiro a todo instante Na minha cintura tem Um aquário intelegante De 30 tiros que eu dei Eu matei 20 CD Sou MT das 40 Um matador de CD Eu tiro a todo instante 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 Obrigado.